Duas TVs da LG que chegaram agora em 2022 aqui no Brasil Foram os modelos Nano 80, essa com a tecnologia NanoCell E o modelo Kened 80, essa com a tecnologia Kened Elas possuem algumas diferenças além do preço Algumas diferenças que podem fazer você comprar um determinado modelo ou outro E nesse vídeo eu vou mostrar todas as diferenças entre essas duas TVs Então me acompanha nesse vídeo aqui comparativo O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech E tenho que te lembrar que se procura preço baixo É no grupo de descontos do Envolta Tech no WhatsApp que vai encontrar Tô deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado Pra começar nós temos o design delas que é praticamente idêntico Desde as suas construções até uns detalhes Em relação às bordas, quando nós olhamos pela frente, as duas são iguais Ambas possuem bordas mínimas, o que trazem um aspecto bem legal às TVs O que na real hoje em dia já é o padrão do mercado Mas não deixa de ser bonito No queixo também elas permanecem iguais Tendo um queixo de tamanho ok com uma parte na parte inferior com acabamento metálico em aço escovado Que no conjunto geral tornam as duas TVs bem interessantes Os pezinhos também são idênticos Sendo aqueles que ficam nas extremidades da tela Construídos com uma mescla de metal e plástico Mas que dão uma boa sustentação às TVs Pela lateral, outro ponto que é idêntico Até mesmo no frame que contorna toda a tela Ao olhar a gente pode pensar que é um aço escovado Mas não, ele é feito em plástico Com esse acabamento que meio que orna com a parte do queixo Que aí sim, é em aço Que eu citei anteriormente Ainda quando se olha pela lateral Tem a espessura delas Que também é igual E não se difere tanto de TVs mais básicas TVs mais baratas As TVs de entrada E embora sejam TVs consideradas intermediárias As duas são mais espessas do que alguns modelos de algumas concorrentes Por trás, mesma tampa, mesmo acabamento Nas duas nós temos uma tampa única Que pega toda a tela Essa construída em metal e com acabamento em aço escovado E começamos falando na parte de trás É lá que estão as conexões dos dois modelos Bom, nas duas nós temos conexões que ficam na parte lateral E algumas na parte de baixo O que, ao meu ver, é bem negativo Porque é o pior ponto de acesso em uma TV Mas ok Passando por isso, em questão de quantidades Elas são iguais Mas tem algumas diferenças nas tecnologias de algumas portas Tanto a Nano 80 quanto a Kennedy 80 Trazem quatro portas HDMI Além de duas USBs Uma saída de áudio óptico A entrada para a antena E uma entrada para cabo de rede E claro, as conexões sem fio Wi-Fi Dual Band Que permite conectar tanto uma quanto a outra Em redes de 2.4 e 5 GHz E o Bluetooth A diferença que eu citei está nas portas HDMI Enquanto a Nano 80 traz quatro portas Com a tecnologia 2.0 Na Kennedy 80 Duas das quatro portas Trazem a tecnologia 2.1 O que vai influenciar em games Como veremos mais pra frente Já no áudio Como eu citei lá atrás Sobre a questão da espessura Parecer de TVs de entrada Em relação às especificações do áudio Segue na mesma linha As duas trazem 20 watts de potência Divididos em 2.0 canais E um recurso que é muito procurado Pela galera em geral É o Dolby Atmos Mas que aqui Fica de fora dos dois modelos As TVs trazem 20 watts de potência Divididos em 2.0 canais Nas especificações técnicas Elas são iguais Já na experiência Há uma pequena diferença As duas trazem um bom som Bem cristalino E bem alto Porém No modelo Kennedy 80 A experiência é um pouco melhor Pois a TV traz mais graves Do que o modelo Nano 80 Nada também que vá fazer muita diferença Mas quando se escuta uma e outra Fica nítido Que a Kennedy 80 Traz um pouco mais de grave Do que a Nano 80 Em questão de preencher o espaço As duas mandam muito bem Porém Fica a ressalva de que A partir do volume ali Entre 80 e 85 O som começa a distorcer um pouco Então essas TVs Não são feitas Para serem utilizadas No volume máximo Mas que fique claro Já no volume 80 Você já tem um baita som E isso Nas duas TVs Mas peraí Antes da gente continuar Você já deixou o seu like? Não? Então Bora dar aquela força para o canal É o seu like A sua inscrição Que faz ser possível Eu trazer vídeos Aqui para o canal Envolta o Tec Então Bora dar aquela moral vai Já larga aquele like E se inscreve E deixa um comentário aí também Isso gera engajamento E faz com que o YouTube Indique esse vídeo A muitas outras pessoas Ah Se não me segue também No Instagram Me segue lá Por lá Eu sempre coloco enquetes De quais modelos de TV O Envolta o Tec Deve adquirir Então Se ainda não está seguindo Você está perdendo tempo Agora sim Bora continuar Quando o assunto é sistema Aí Elas são idênticas mesmo Ambas Trazem o sistema WebOS Desenvolvido pela própria LG Que é um sistema rápido Fluido E cheio de aplicativos Então Se você nunca teve contato Com uma TV LG Antes Fica tranquilo Porque É difícil que você procure Algo aqui na loja da LG E não encontre Embora em ambas Ele seja bem rápido É perceptível Que na Kened 80 Ele é ligeiramente mais rápido E isso pode ser atribuído Pelo processador da TV Que além de imagem E áudio Está por trás Da fluidez Dos sistemas Na Nano 80 Nós temos o processador Alpha 5 4K Enquanto na Kened 80 É o Alpha 7 O processador melhor E mais rápido Do que o processador Que está no modelo NanoCell E falando em sistemas Com foco em games Nós temos algumas coisas Iguais E algumas diferentes Em relação ao que temos De igual Ambas trazem o A LLM E o baixo input lag O primeiro fazendo com que Assim que inicie um game A TV automaticamente Entre no modo jogo E o baixo input lag Para que a resposta Entre apertar o botão E acontecer na tela Seja menor Outro ponto que ambas Trazem É o sistema Chamado de Otimizador de jogos Nele Nós temos uma barra Na parte inferior No qual nós conseguimos Acompanhar alguns dados Dos games Como o FPS Se o VRR está ligado Entre algumas outras coisas Podendo também Alterar algumas outras Inclusive Essa barra inferior Ela não traz Todas as opções Para jogos Sendo que Ainda há um botão Que ao clicar Aí sim Abre na esquerda Uma parte que é bem completa Podendo alterar Até as questões Sobre o preto E o branco Da tela Bom Isso é o que nós temos De igual Agora em relação O que temos De diferenças A QNED80 Traz o VRR Recurso que não está disponível Na Nano 80 Além de ser capaz De rodar jogos A 120 FPS O que na Nano 80 Estamos limitados A 60 FPS 4K Ambas ainda trazem Aplicativos de games Na nuvem Sendo esses No momento O GeForce Now E o Stadia Ou seja Por enquanto Nada de Game Pass Aqui Ao menos Não de forma nativa Sendo que sim Nós conseguimos rodar O aplicativo Game Pass Através do navegador Mas Aplicativo mesmo Dedicado Nós não temos Nenhuma Nem outra Bom E para controlar Isso tudo Nós temos o que No meu ponto de vista É o maior destaque Nos modelos de TVs Da LG Que é o controle Smart Magic Um controle que funciona Como um ponteiro Que facilita E agiliza Muito as coisas Ganhando o disparado Nesse sentido De qualquer outra TV De qualquer marca Inclusive Nessa linha de 2022 Os dois controles Trazem o NFC Que facilita funções Como por exemplo Espelhar a tela do smartphone Para a TV E para fechar o sistema Ambas também trazem Os três assistentes de voz O LG Think AI A Alexa E o Google Assistant E chegamos na imagem delas Bom Aqui nós temos Alguns pontos Que são idênticos E outros Que são bem diferentes Para começar Em tamanhos de tela A Nano 80 Possui três 55 65 E 75 polegadas Já o modelo Kenedi 80 Traz quatro tamanhos de tela De 55 65 75 E 86 polegadas Então caso você queira Uma TV realmente grande A Nano 80 Já cai para o terra Teria que ser a Kenedi 80 mesmo Agora um ponto Que elas compartilham É a tecnologia empregada No painel Que aqui Em ambas E independente Do tamanho da tela Nós temos o IPS Esse tipo de painel Traz como característica Melhores cores Além de um melhor Ângulo de visão Quando comparamos Com modelos De tela VA Então para você Que tem uma sala Grande Onde você não vai assistir Exatamente ali Pela frente Esses modelos Podem ser uma boa opção E de fato Essas características São a da tecnologia IPS E se reflete bem Nessas duas TVs As duas realmente Trazem um bom ângulo De visão Praticamente não Distorcendo as cores Quando olhamos Pelo ângulo Mais diagonal Já uma diferença Que nós temos Nas tecnologias Do painel São as tecnologias Que dão nome Às TVs A Nano 80 Traz o Nano Cell Um recurso Que tem como objetivo Melhorar as cores Que já são boas Por conta do IPS E de fato As cores do modelo Nano 80 São sensacionais Tornando tudo mais real E vívido Saltando realmente Aos olhos Já o modelo Kened 80 Traz a tecnologia Kened Que na verdade É a junção De duas tecnologias O Nano Cell Que está presente Na Nano 80 E o QLED Que é bem comum Da gente ver Nas TVs da Samsung Então o princípio Do Kened É o mesmo Do Nano Cell Que é trazer cores melhores Imagens mais vívidas E aqui Ele também manda muito bem Trazendo uma qualidade Acima da média Quando nós comparamos Com TVs que não tem Algum tipo de recurso Como esses E sim O Kened É um pouco superior À tecnologia Nano Cell Mas sinceramente Isso por si só Não deveria fazer a TV Valer muito mais Do que o modelo Nano Cell As cores sim São melhores Mas nada também Que faça muita diferença Outra questão Sobre a Kened 80 É uma dúvida Que muitos tem Se ela é um painel Mini LED Ou não Quando eu adquiri Esse modelo de TV No site Estava bem claro Que a Kened 80 Era sim Um modelo Mini LED Inclusive Ao tirar a dúvida Via chat No Instagram Com o pessoal da LG Me confirmaram Que o modelo Kened 80 Era sim Mini LED Porém Ao ligá-la Eu percebi Que as coisas Eram um pouco Estranhas E depois de uns dias A informação Mini LED Foi retirada do site Quer dizer Foi retirada em parte Eu estou aqui No site da LG E aqui Na parte de fora Quando você acessa As TVs Kened Ainda tem informação Kened 4K Com Mini LED Mas quando você Clica aqui Que é aquela parte Onde eu tirei o print Aqui já não tem mais Está vendo Aqui a informação Já foi retirada E aqui Independente do tamanho 86 E 55 Que é esse modelo Aqui que eu tenho Aqui dentro também Não tem mais A informação Mini LED Ou seja A Kened 80 Não Ela não É Mini LED E isso Fica muito claro Quando nós colocamos Uma cena escura Nela Para começar Ambos os modelos Do teste Foram de 55 polegadas E quando nós Colocamos uma imagem Preta A Kened Consegue ser inferior Ao modelo NanoCell Trazendo muito Mas muito mais Vazamento de luz Então Se você é uma pessoa Que se incomoda Com vazamento de luz Fica a dica Cai fora Da Kened 80 O modelo NanoCell Traz um preto Melhor E mais uniforme Ao menos Na unidade Que eu testei Que não apresentava Praticamente Vazamento de luz É claro Que o preto Não vai ser igual A de um painel VA Então Não espere milagre Por aqui Mas dentro Das condições Do nível de preto Que o IPS É capaz de gerar A Nano 80 É bem satisfatória Já a Kened Mas pra ser justo Em HDR A Kened Se sai um pouco melhor Tendo mais contraste Tornando a imagem Mais bonita Do que o da Nano 80 Mas Mais uma vez Nada que faça Tanta diferença assim E faça valer Quase R$800 a mais Que é a diferença De preço Hoje em dia Entre os dois modelos Quando olhamos Tamanhos de 55 polegadas Outra tecnologia Que fica de fora Das duas E que é muito Procurado hoje em dia É o Dolby Vision Que assim como o Atmos Não está presente Em nenhum dos dois modelos No momento da gravação Desse vídeo A Nano 80 De 55 polegadas Pode ser encontrada Num valor em torno De R$3.700 Já a Kened 80 Num valor em torno De R$4.500 Ou seja É uma baita diferença E como eu falei As mudanças São mínimas Sendo a real mudança Mesmo Nas tecnologias Voltadas a games Que é o VRR Que só tem Na Kened 80 O HDMI 2.1 Que também Só está presente Na Kened 80 E a possibilidade De rodar games A 4K A 120 FPS Que também Só está presente Na Kened 80 Mas vamos ser sinceros Se a sua plataforma É o videogame Hoje em dia Mal temos jogos Que rodem A 60 FPS 4K Quanto mais 120 FPS Ou seja No final Ao menos No meu ponto de vista A Kened 80 É uma TV Bem pior Que a Nano 80 Que além de ser Praticamente idêntica Salvo essa questão Das tecnologias Voltadas a games Ainda é mais barata Então ao menos Para mim Não faz sentido Comprar uma Kened 80 Que consegue ser Pior E muito pior Num dos pontos Mais importantes Que nós temos Em uma imagem Que é o nível de preto Bom Mas agora Eu quero saber De você E aí O que você achou? Alguma das duas Estava na sua lista? Ou você já comprou Algum desses modelos? Deixa aqui nos comentários E se comprou Deixa aqui O seu relato Eu fico por aqui E até o próximo vídeo Fui!